O lateral do 15 lateral esquerdo do time comercial e agora viajou pra dentro da grande área, Gustavo. Autorizado, lá vem o lateral do 15, sai daí, bola, Gustavo. O lateral pra fazer a cobrança de falta, a bola vai embora. O Thiago Vieira passou pelo primeiro, passou pelo segundo, a entrada da grande área, Carlos Eduardo bateu, seu, 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 seu. Autorizado, o Sena desce, disparou, a bola quicou no gramado, o goleiro catou, soltou. Pela ponta direita, armou o cruzamento pra dentro da grande área, o goleiro não saiu no acionado. E o jogo de tempos público é maravilhoso, é maravilhoso. Ele levou pra linha do fundo, colocou o corpo na frente, fez o breque, deixou pra trás o marcador, armou o cruzamento, Carlos Eduardo bateu. Olha o comercial, olha o marxivo, ajeitou, vai sair um goleiro, vai sair um goleiro, vai sair um goleiro, vai sair um goleiro, vai sair um goleiro. Outro lado, uma para trás, ele armou o lançamento nas costas, a casada do time do 15 para Márcio Luiz, soltou de cabeça. Os reservas do 15 estão atrapalhando ali atrás, o cruzamento partiu, entrada da grande área, chega, 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 chega. Desce pra dentro do campo, conversar no que indomina o jogador Magno, ele fez a finta falta ali. É o Cenedese. Cenedese, expulso número 9. O jogador do 15, o cartão continua na mão do árbitro, expulso Cenedese. Expulso os dois jogadores, um do 15 e um do comercial. O jogador Marcio Disparou de longe a bola. O jogador Marcio Disparou de longe a bola. O vídeo elétrico, o Haki, Santo Antônio, o Bagageiro, o Jequipe, o Chofarro, o Alemão. O jogador olhou pra dentro da grande área, partiu o cruzamento. Sai daí, bola! A formação, Fernando Nogueira. Começou o segundo campeão. A provatela do esquerdo, Marguinha, vai devolver o cruzamento pra dentro da grande área. E a bola vai embora pela linha de fundo. E o jogador que a Warrington não conseguiu. A parafica chuta, a provatela do esquerdo, Marguinha, vai devolver. Entrou na grande área, bateu, deixou na zaga pra fora do gol. Olha outra vez, olha outra vez o que o comercial. O Eduardo aplicou o lençol, foi pra dentro da grande área, cruzou, saiu. O Thiago Deira ajeitou, bateu em cima da zaga, vem por ali. A bola ajeitou, dominou. Está aproveitando, isso é que dá medo, olha aí. Olha o Kizze vem pra dentro da grande área, o árbitro marcou pênalti pro Kizze. O árbitro marcou pênalti pro Kizze. Bruno partiu, Paradinha, gol do Kizze. Gol, Paradinha. Gol do Kizze, Dejaú, Bruno Gaúcho. Na marca de... Comercial, entrada da grande área pra Naldinho, bateu. Gol do Kizze, afasta o fundo do Kizze, Paulo. Da menina com o jogador que é o Marcelinho, sai daí, bola, sai daí, bola. Bateu, Bruno. O jogo do Kizze, Dejaú, colocou nas costas da... Ele olhou pra trás, abriu, abre as pernas, João Paulo. Pro mano a mano, Cristiano Limpô, bateu a gol. Comercial 1-15, Dejaú, Luiz Augusto. É por essa a gente fala, o mundo é redondo e dá voltas. 3-15, Rábio João Paulo, entrada da grande área, vai pintar o terceiro, vai pintar um golaço agora. Goal do Kizze, dejaú. Goal do Kizze, dejaú. Hugo Alvo. Goal do Kizze, dejui. Tø 니érs... O segundo, comercial marca o terceiro. Olha o quarto, São Paulo saiu na cama do Jornal da Sérgio. O quarto saiu todo pra cima do comercial.